Fala galerinha, beleza? Rapidinho só pra avisar vocês que eu estou rifando agora dois PC Gamers em conjunto com o Zerano e se você quiser participar e ajudar os nossos canais, o link tá aqui na descrição junto com a descrição dos computadores que você pode concorrer participando por apenas 10 reais por número, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês, tamo junto e bora pro vídeo Tô indo encher o saco de novo do cara Ele tá muito bravo, mano Eu já tô suave, fiz a minha play do wipe Ei, bro! Here! Your loot back Ow! It hurts I just dropped a card on your base, but you dropped it outside Hey, man, I'm sorry I'm here just to get your apology Okay, bye-bye Bye-bye, man Why are you so mad? It's just a game, my friend Uh, not mad I told you, bye-bye I mean, it's The loot is free I got all this free, man I already transferred all the rockets The only thing I had here was like 15 C4 and a little bit of rockets I already transferred all the stuff, man So, I told you that, though That's why I said you can have it So, like, as I said, you could've done that You told me You need to raid me to get the C4 And I tried my chains No, I got like 60, 70 C4, man And I did my chains It's on you Holy shit Okay, man It was fun It was really fun Thank you Thank you for the PvP time Alright, bye-bye Yes Bye-bye Bom Vamos dar uma farmadinha Pegar um sulfur E a gente vai raidar mais Porque a gente tá cheio de De lixo tecnológico agora, ó Meu irmão Eu acho que tem mais de 100 Dá pra fazer 50 C4 Só falta o O sulfur Sulfur pórvora Tentando, que eu não ehkä Tentando, que eu jakby O tipo Tentando, que eu me equivoco Tentando, que eu realmente Tentando... Tentando, que eu posso Um, eu acho que é Eu acho que Tentando Agora Luz Bebe Tentando Tentando O que é isso? Siga que a câmera estava. Aí, galera, eu tava farmando aqui No deserto Aí eu vi essa base toda cagada aqui E quando eu coloquei esse cara aqui Apareceu um nome aqui, ó Se paqui o armário, hein Do maluco, mano Eu não sei como é que tá, mas Vamo lá Vamo ver se aqui é a fundação Se não for, ferrou Uh Ai, que caceta Tá Preciso de material pra gente fechar Uh Tá Fuck Tem que fechar nada Fiz até um jarvãozinho aqui pra mim Caiu toda a pedra da base Mas o metal blindado e o metal tava inteiro, tá ligado мотр calliuigns Deixami Quim почему Vou botar as calo Free Tens Tens Pat répla Tens Só fazer um esqueminha ali que a gente consegue pegar tudo para a gente, mano. Eu preciso de mais metal, mano. Aí. Tem pedra? Eu não peguei pedra, mano. Ah, não tinha pedra, caiu. Caiu em decay. Tem um mal bem ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tcharam, tanqueiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mano, caiu lá no meio, velho. Ah... Caceta de seita, hein? Oh, mas que droga. Mano, como que o cara conseguiu pegar? Tão rápido, velho. Desgraça. Ah, caceta, já era, mano. Ah... Ah... Mano... Bom, não tem mais nada lá. Então, vamos levar o que é importante aqui. O resto a gente deixa pra trás. Vamos levar a cura. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vagabundo Eita, pega Tá acontecendo aqui, mano Tá fã aqui, mano Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita Eita Eita, pega 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 Eita Oh, hello bro Did you found anything? Ah, he tried to raid you and I took his stuff Eita, hey man Yeah, he fell, he fell through a hole O que é isso? Olá! Eu só vi! Sim, eu também! Olá, você é bom? Posso me dar um pouco de... 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 por favor, eu não tenho nada! Eu só... eu só tenho... um... 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 bom! Start! Você só conseguiu esperar? Sim! Oh... isso não é bom? Não, cara! Isso não é bom! Isso não é bom! Isso não é bom! Posso viver por você? Você pode ter... a base para você, se você quiser! Mas não há nada aqui! literalmente nada, cara! Posso viver por você? de... 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 um... Pronto, trouxe o último leva de loot Vamos lá naquela basezinha que eu tinha raidado antes Pra eu pegar O que sobrou lá também Tá tranquila, mano Literalmente só tranquila Deixa eu pôr essas fornalhas já aqui também Cara, eu quero dar uma olhada numa base ali na frente Eu vou levar a flecha de fogo, velho Vocês vão entender o que eu tô falando Tem um baita de um decayzão ali na frente Eu quero dar uma bizoiada Só que tá sem intrigante, tá... Tá inteira lá, mano E a gente vai sair tacando flecha de fogo lá, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau